Sexta questão, assinale a letra que preenche as lacunas das frases apresentadas. Os jovens foram às ruas porque pretendiam reivindicar seus direitos. Por que muitas vezes não assumimos nossos próprios erros? Não sabemos por que há tanta impunidade no país. Os usos do porquê ou dos porquês, porque existem quatro porquês na língua portuguesa. Siga sempre esta sequência para ficar mais fácil. Primeiro, analise se é o porquê que se usa junto e com acento, que é o único que admite plural por ser substantivo. Sempre antes deste porquê haverá um artigo, os... Haverá um numeral, um, dois, três, quatro, cinco, seis, ou um pronome, meu porquê, este porquê. Então, sempre que antes aparecer o... porquê junto com acento. Os... porquês junto com acento. Um porquê, na língua portuguesa, há quatro porquês junto com acento. Este porquê não me convenceu. O seu porquê não me convenceu junto com acento. Só se não for o substantivo, só se não houver artigo, pronome ou numeral antes, é que você analisará a possibilidade de ser o porquê separado e com acento. Este sempre será usado em final de frase. Aliás, não é só o porquê não. Sempre que. Sempre que o que estiver em final de frase com acento. De que, a que, para que, com que, ou só a palavra que, apareceu em final de frase com acento sempre. Só se não for o número um e o número dois, é que você analisará a possibilidade de ser o porquê separado sem acento. Este que sempre terá o sentido de qual. Por que, se for igual a por qual razão, separado sem acento. Se for igual a pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, separado sem acento. A razão por que aqui estou é para estudarmos gramática. A razão pela qual aqui estou, separado e sem acento. E, finalmente, se não for um, dois, nem três, evidentemente será o quatro. O quatro é uma conjunção, por isso uma palavra só. Sem acento, porque é palavra átona. Conjunção não pode ser usada sozinha em uma frase. A conjunção, quando recebe um artigo, um pronome ou numeral, se transforma em substantivo. Por isso, passa a receber acento, porque se transforma numa palavra oxítona terminada em e. Uma palavra tônica oxítona. A conjunção é explicativa, quando é igual a pois. É causal, quando é igual a já que, visto que. Ou é final, quando é igual a para que. Não corra, porque o piso está escorregadio. Essa caiu na UEL. Não corra, pois o piso está escorregadio. Conjunção, junto sem acento. Estude, porque aprenda. Estude, para que aprenda. Esse porquê indica finalidade. Então vamos lá. Número um. Os jovens foram às ruas porque pretendiam reivindicar seus direitos. Não há artigo numeral nem pronome antes, não é número um. Não está em final de frase, não é número dois. Então vamos substituir. Os jovens foram às ruas, por qual razão? Pelo qual? Pois pretendiam. Sim. Os jovens foram às ruas, pois pretendiam. Ou já que pretendiam. Aí sempre haverá uma confusãozinha entre a explicativa e a causal, mas aí não importa. Você prova que a explicativa ou causal é o junto, sem acento. Ou é a letra A ou D ou E. Dois. Por que muitas vezes não assumimos nossos próprios erros? Está em início de frase interrogativa. A grande possibilidade, então, de ser igual a por qual razão. Porque o por qual razão geralmente usamos numa frase interrogativa. Agora, cuidado. Não é sempre não, hein? Eu já ouvi falarem por aí que sempre que houver ponto de interrogação é porque é separado sem acento. Não é não. Porque pode haver a inversão. Por exemplo, uma questão caiu no vestibular já. A frase eu não lembro. Eu vou inventar uma frase aqui, né? Por exemplo. Ela se separou do marido porque ele a traiu. Ela se separou do marido visto que ele a traiu. Separado sem acento. Certo? Desculpa. Junto sem acento, porque é uma conjunção. Aí eu falo assim, por que o marido a traiu? Ela se separou? É uma pergunta. O porquê está no início, mas continua sendo conjunção. Eu só inverti as duas frases. Comecei o período por uma conjunção. Então não é toda vez que pintar ponto de interrogação, não. Sempre, então, faça substituição. Vamos fazer, então. Por qual razão muitas vezes não assumimos nossos próprios erros? Beleza. Separado sem acento. Acabou. Letra A. Nem precisa analisar a outra, mas analisaremos. Não sabemos por que há tanta impunidade no país. Não sabemos por qual razão há tanta impunidade no país. Isso aqui é um teste de vestibular muito antigo, porque antigamente havia impunidade no Brasil. Sim, hoje já sabemos que não há tanta impunidade assim, porque olha quanta gente grande presa por aí, né? Então, letra A é a resposta.